Um garoto chamado Desmond vive com sua família, seu irmão Hal, sua mãe religiosa Bertha e seu pai chamado Tom, que costumava ser um soldado. Tom lutou na Primeira Guerra Mundial e nunca mais foi o mesmo desde que voltou pra casa. Ele passou a beber muito e seu trauma fez com que ele se tornasse violento com sua família. Bertha tem que explicar aos filhos que o pai não os odeia, ele apenas odeia o que aconteceu. Desmond e Hal se dão bem na maior parte do tempo, eles brincam nas montanhas juntos, mas também brigam um com o outro. Certo dia, durante uma briga entre irmãos, Desmond se defende com um tijolo, quase matando Hal. Felizmente o menino sobreviveu, mas a experiência de quase assassinar alguém deixa Desmond em estado de choque. E ele se sente pior quando sua mãe o lembra de que fazer isso com alguém é o pior pecado que uma pessoa pode cometer. Quinze anos se passam, e enquanto Desmond ajuda na igreja do bairro, ele vê um homem sofrer um acidente na rua e corre pra ajudá-lo. Depois de colocar seu cinto na perna do homem como um torniquete, Desmond o leva para o hospital. E o médico elogia Desmond por agir rapidamente e salvar a vida do homem. Desmond observa o trabalho das enfermeiras e médicos, e passa a entender o que é salvar a vida dos outros. A verdade é que Desmond sempre sonhou em ser médico, mas ele nunca teve acesso ao conhecimento necessário. Nesse dia, ao levar o homem para o hospital, Desmond conhece a enfermeira chamada Dorote, e instantaneamente se apaixona por ela, até aceitando doar sangue no local, apenas pra conversar com ela. No dia seguinte, Desmond volta ao hospital muito bem vestido, pra flertar com Dorote e convidá-la pra sair. Bom, isso dá certo, e no primeiro encontro deles, tudo vai bem. Mesmo que Desmond ainda estivesse aprendendo a falar com mulheres, e Dorote teria preferido que ele tivesse perguntado antes de beijá-la sem avisar. Desde então, os dois começaram a ter um relacionamento adorável, e Desmond aprende mais sobre medicina com os livros que Dorote empresta pra ele. Certo dia, Hall anuncia que se juntou ao exército pra lutar na guerra, e não contou nada a sua família até que ele fosse convocado, porque ele sabia que eles seriam contra. Hall estava certo, pois sua mãe não gostou nada da ideia, já que vai contra os princípios de Deus. E ver Hall vestindo um uniforme desencadeia o trauma de Tom, fazendo-o pedir pra que o filho não fique perto dele. Pouco tempo depois, Desmond diz a Dorote que ele quer se alistar também, mas como médico. Pra fazer a coisa certa, ele decide pedir Dorote em casamento, e ela aceita. A data escolhida para o casamento é quando ele receber a sua primeira licença. Desmond vai falar com o pai, que está no cemitério visitando os túmulos de seus melhores amigos que morreram na guerra. Depois de reclamar sobre como seus amigos foram tolos, Tom diz que não quer enterrar os filhos também, e expressa sua falta de fé em Desmond. Não acreditando que o filho será capaz de sobreviver apenas com suas crenças. O dia em que Desmond partir rumo à base de treinamento de Fort Jackson, Dorote lhe dá uma bíblia com uma foto dela dentro. Ao chegar lá, Desmond conhece seus colegas, incluindo um homem chamado Smitty, que o chama de varapau, enquanto brinca com uma faca. O sargento designado pra treinar o grupo é um homem chamado Howell, que surpreende os soldados quando chega ao dormitório gritando, fazendo Smitty derrubar a faca no próprio pé, e não dando tempo suficiente pra outro soldado se vestir. Howell é o típico sargento irritado que grita com todo mundo, apenas por gritar mesmo. Desmond acha isso muito divertido. O sargento só tira a faca do pé de Smitty depois que se cansa de tanto gritar, além de fazer o soldado, que está sem roupa, treinar do mesmo jeito, como uma punição. Durante o treinamento de Desmond, ele tem dificuldades pra aprender a fazer nós, mas se destaca na pista de obstáculos graças à sua vida nas montanhas. O verdadeiro problema aparece quando a próxima tarefa envolve o manuseio de armas, e Desmond simplesmente se recusa a pegar em qualquer uma delas. Howell leva Desmond pra ver o capitão Glover em seu escritório, e Desmond explica que ele disseram que não seria preciso pegar em armas durante o treinamento, e que ele não deveria ser enviado em uma missão, com fuzis porque ele era contra usar armas e estava lá pra servir apenas como médicos e salvar vidas. Ele também menciona que como adventista do sétimo dia, ele não pode trabalhar aos sábados, porque esse é o dia de descanso. Glover acha tudo isso muito ridículo. Ele acredita que não pode confiar em Desmond em uma batalha se o jovem não conseguir seguir ordens básicas, então ele decide enviá-lo pra sessão 8, a ala psiquiátrica. Howell anuncia aos outros recrutas que Desmond é um objetor, e faz isso da maneira mais desrespeitosa possível, apontando que eles não poderão depender dele durante o combate. À noite, antes de dormir, Smitty pega a bíblia de Desmond e tenta provocá-lo, pedindo que Desmond dê um soco nele. Mas Desmond obviamente não reage e pega sua bíblia de volta depois de pedir por favor. No dia seguinte, Desmond passa por sua avaliação psiquiátrica, explicando que ele não ouvia vozes nem nada semelhante. Desmond diz estar perfeitamente ciente de que ele era um homem diferente, e que ele era apenas um crente fervoroso. Eita glória, não uma pessoa louca. O médico chega à conclusão de que Desmond está bem, e não se qualifica pra ficar na sessão 8, o que significa que ele está legalmente autorizado a trabalhar como médico de combate. Desde que ele se saia bem em todas as outras áreas de sua formação, Glover ainda quer que Desmond vá embora, então ele ordena que Howell mantenha Desmond no quartel. A partir de então, Desmond é obrigado a fazer trabalhos exaustivos, como limpar banheiros. Howell também chuta a cama de Desmond enquanto informa a todos que eles não terão um fim de semana de folga sequer, implicando que é tudo culpa de Desmond. Por isso, quando a noite chega, Desmond é espancado pelos outros soldados, enquanto Smiris se pergunta por que ele insiste em ficar. Na manhã seguinte, Howell vê o rosto machucado de Desmond, e sinceramente o aconselha a desistir por seu próprio bem. Mas Desmond se recusa, e ele também decide não dizer ao sargento os nomes dos colegas que o espancaram. Na verdade, ele nem mesmo admite que foi atacado, e atribui seus hematomas a um acidente. Quando o treinamento da unidade chega ao fim, todos os recrutas são liberados de licença, exceto Desmond, que fica preso por insubordinação. Mas vocês se lembram que o dia da licença era o dia do casamento de Desmond e Dorote? Então, e ela fica lá esperando ele no altar, com a certeza de que algo aconteceu, porque Desmond nunca faria isso com ela. Em sua cela, Desmond acaba tendo um colapso, mas ele finge estar calmo quando Glover vai vê-lo. O capitão quer que ele se declare culpado, pra que ele possa ser liberado sem acusação. Mas Desmond recusa a oferta, porque ele está firme em suas crenças. Desmond então recebe a visita de Dorote, que pede pra que ele deixe de ser orgulhoso, e passe pelo treinamento com fuzil. Lembrando que esse treinamento não requer que ele mate ninguém. Ainda assim, Desmond não muda de ideia, então Dorote liga pra Tom e Berta, e fala que está preocupada com Desmond. Mais tarde naquela noite, Desmond tem pesadelos do dia em que confrontou seu pai, enquanto ele batia em sua mãe, e como foi horrível tirar a arma da mão do pai. No dia seguinte, Tom aparece no forte, vestindo seu velho uniforme e todas as suas medalhas, exigindo falar com seu ex-comandante, que agora é general de brigada. Na corte marcial, Desmond se declara inocente, mas quando está prestes a ser sentenciado, Tom entra na sala do julgamento. Ele traz uma carta do general de brigada, lembrando a todos que o direito de ser um objetor de consciência é protegido pela constituição americana. Então, o caso é arquivado pra evitar problemas com o congresso, e Desmond finalmente recebe permissão pra começar a treinar como médico de combate. Pra comemorar, Desmond e Dorote se casam, e tem a sua primeira vez juntinhos. No ano de 1945, uma unidade da qual Desmond é parte foi enviada pra Okinawa, e implantada no Teatro de Operações no Pacífico. Assim que chegam, os soldados se deparam com a dura realidade de dezenas de corpos sendo carregados em pilhas, como se fossem lixo. Eles estavam lá pra substituir todos esses soldados mortos. Os membros restantes da unidade se juntam à equipe de Glover, e Desmond conhece os dois únicos outros médicos da área. Ele também ouve sobre Maeda Scarpa, mais conhecida como Rexall Ridge. Os americanos tentaram escalar seis vezes esse mesmo despenhadeiro, mas o exército japonês conseguiu expulsá-lo todas as vezes. O inimigo propositalmente mira os homens feridos, então Desmond é obrigado a tirar sua cruz vermelha do braço pra evitar chamar a atenção. Ele também recebe um novo capacete pra ser usado durante o combate. Alguns dias depois, a unidade chega a Roxo Ridge. Esse lugar é extremamente importante, porque dará aos soldados o território de Okinawa, e conquistar Okinawa significa conquistar o Japão. A marinha americana desencadeia um ataque primeiro pra suavizar o exército japonês. E uma vez que as explosões e fumaça criam um caos suficiente, a unidade de Glover sobe o despenhadeiro pra lutar. A batalha é absolutamente cruel e traz grandes perdas pra ambos os lados. No entanto, Desmond nunca se sente assustado e salva tantos homens quanto pode, incluindo aqueles que geralmente são deixados pra trás, porque são considerados caso perdido. Em algumas vezes, ele quase é pego por soldados japoneses, mas Miri faz questão de pegar todos eles e manter Desmond seguro, entre aspas, né? Depois de longas horas de luta, a noite chega, e a unidade americana decide cavar e acampar pra guardar o lugar que eles conquistaram, com a intenção de terminar o combate pela manhã. Howell lembra a todos que é perigoso andar à noite sozinho, então os soldados devem fazer suas necessidades em buracos. Mas Desmond insiste em procurar por sobreviventes. Smiri se oferece pra dar cobertura a Desmond, e o sargento Howell permite que ele vá em busca de mais sobreviventes. Desmond acaba trazendo de volta alguns soldados antes de entrar em um buraco com Smiri, que o trata com muito mais respeito agora que o viu em ação. E os dois até brincam um com o outro. Quando Desmond adormece, ele tem um pesadelo com o inimigo alcançando seu buraco e matando todo mundo. Depois de acordar à beira de um colapso, Desmond compartilha seu sonho com Smiri, que fica chocado ao saber de um homem que não pega em uma arma nem mesmo em seus sonhos. Parece que esse é o momento ideal pra Desmond explicar de onde vem sua aversão a segurar armas de fogo. E é isso que ele faz. Uma noite, ele finalmente se cansou de seu pai bêbado, batendo em sua mãe, e o confrontou. Desmond pegou a arma das mãos de Tom e a apontou pra ele, fazendo com que Tom caísse de joelho na frente de Desmond, chorando. Desmond sentiu como se tivesse matado seu pai em seu coração. Naquele dia, ele prometeu a Deus que nunca mais tocaria uma arma novamente. Após ouvir essa história, Smiri compartilha que ele nunca conheceu seu pai e sua mãe o abandonou em um orfanato. Na manhã seguinte, o exército japonês lança um contra-ataque, pegando os soldados americanos de surpresa, já que eles mal tiveram tempo de acordar. Howell ordena que todos recuem e a marinha venha ajudar. Mas, infelizmente, Smiri é atingido e morre antes que Desmond possa levá-lo pra um local seguro. O exército americano não tem escolha a não ser descer o despenhadeiro, mas Desmond não se junta a eles. Ele ouve gritos dos homens deixados pra trás e aceita que é o desejo de Deus que ele os ajude. O capitão Glover, então, leva os sobreviventes embora e deixa apenas alguns soldados na parte de baixo do despenhadeiro pra vigiar. Desmond salva vários soldados feridos, tirando-os do campo de batalha pra um lugar seguro, usando cordas pra descê-los até a base do despenhadeiro. Algumas horas depois, Glover chama a artilharia pra poupar a vida de seus homens. Isso deixa Howell, Desmond e todos os outros soldados no topo do kumi vulneráveis e visíveis aos japoneses. Mas ainda não é o suficiente pra Desmond desistir. São enviados jipes pra buscar os soldados que Desmond estava descendo pela corda no despenhadeiro e ele segue firme, mesmo quando os soldados japoneses estão se aproximando. Alguns momentos mais tarde, Desmond encontra um soldado ferido e o enterra sob a terra antes de se cobrir com o cadáver pra evitar ser visto. O truque funciona, os japoneses passam por ele sem vê-los. Então, Desmond finalmente consegue salvar seu companheiro. Enquanto Glover implora a seus superiores que enviem reforços, Desmond retorna ao campo de batalha depois de enviar seu último soldado. Mas, dessa vez, ele é visto pelo inimigo. Desmond foge e chega a um túnel japonês, onde ele encontra um homem que tirou a própria vida pra salvar sua honra. As tropas inimigas usam esse túnel pra atravessar o lugar e Desmond consegue evitá-los, até que ele encontre um soldado japonês ferido. Seguindo o código de responsabilidade de um médico, Desmond compartilha um pouco de morfina e um curativo com o soldado, apesar de que... ele é um inimigo. Quando ele consegue sair do túnel, a noite já chegou. Mas, Desmond não permite que a escuridão o pare e ele continua resgatando seus companheiros soldados enquanto reza a Deus e ignora o sangramento de suas mãos. Desmond chega ao ponto de enviar alguns soldados japoneses pra base do despenhadeiro, pra que eles sejam salvos também. Na manhã seguinte, Glover fica chocado ao ver os vários soldados feridos que foram trazidos no meio da noite. E ele finalmente descobre por um dos homens resgatados que o cara que todos consideravam um covarde fez aquilo sozinho. Enquanto isso, Desmond finalmente encontra Rowell junto com outro soldado. Então, depois de resgatar o soldado, Desmond volta pra salvar seu sargento. Nesse momento, um franco atirador japonês o vê e atira nele. Mas, felizmente, o capacete o salva da morte. Como o Rowell ainda tem munição, Desmond sai correndo de propósito pra fazer o soldado japonês atirar. O que faz com que ele revele sua posição e leve um tiro do sargento. Então, Desmond começa a arrastá-lo pra longe enquanto o Rowell atira nos soldados japoneses, que agora o seguem. Rowell finalmente desce o cume e Desmond pula também. Alguns soldados japoneses param no topo do despenhadeiro e tentam atirar em Desmond e Rowell. Mas, acabam sendo baleados por Glover e seus homens, que vieram ajudar os últimos sobreviventes. Desmond é recebido com o maior respeito e levado de volta pras tendas da enfermaria. Onde ele descobre, com tristeza, que o outro médico não sobreviveu. Mais tarde, Glover vai ver Desmond e pede desculpa por tê-lo subestimado. Admitindo que Desmond é o soldado que mais fez pelo país. Glover também explica que eles vão voltar para o cume no dia seguinte. E adoraria que Desmond os acompanhasse. Mas, nesse dia é sábado. E ele respeitará Desmond se ele preferir honrar seu dia de descanso. Desmond aceita ir. E a unidade espera ele terminar suas orações antes de iniciar um ataque. Os americanos pegam os japoneses de surpresa. E graças aos reforços que finalmente foram enviados, além do túnel que Desmond tinha descoberto, eles rapidamente viram a batalha a seu favor. É então que um pequeno grupo de soldados japoneses se aproxima com a bandeira de rendição. Mas eles estavam apenas fingindo para chegar mais perto e jogar várias granadas nos americanos. Esses soldados inimigos são baleados instantaneamente. Mas Desmond se machuca quando desvia uma granada para salvar seu exército. Os outros homens colocam Desmond em uma maca e se apressam para tirá-lo do campo de batalha. Só parando para pegar de volta sua bíblia, quando eles percebem que ele a deixou cair acidentalmente. Os americanos vencem a batalha e assumem Hoxha Ridge depois que o líder da unidade japonesa se matou basicamente através do ritual de seppuku para compensar seus erros. O verdadeiro Desmond Doss carregou 75 homens feridos para salvá-los em Hoxha Ridge. Ele foi o primeiro objetor a receber a medalha de honra, a maior honraria da América que um soldado pode receber. Desmond e Dorote foram casados até a morte dela em 1991. E Desmond nunca deixou de ser modesto sobre seu heroísmo, dando todo o crédito a Deus e acreditando que os verdadeiros heróis foram aqueles que perderam suas vidas na batalha. Ele faleceu aos 87 anos em 2006. Mano, vocês têm que assistir o filme completo, velho. É totalmente diferente, é muita emoção, é sério, é muito legal. Esse filme é até o último homem. É nóis, deixa o like, certifique-se que você tá inscrito aí, por favor, porque esse daqui dá trabalho pra fazer, tá bonito, tá tudo bonito, né? Vai ver, é fácil, vai fazer, é difícil. Então deixa o like aí pra nóis, é nóis. Falou. Acho que não precisa colocar isso tudo aí que eu falei, não. Acho que coloca só o início mesmo. É nóis. E que ele não deveria ser enviado uma fusa... O... Desmond disse... Eita, eita, glória. E como foi horrível tirar as armas da... O merda. Calma aí. Ele ouvi gritos dos homens... Ele ouvi gritos dos... Calma, eu vou fazer essa parte de novo. Caramba, o cara era muito louco, né? Calma, eu vou repetir essa parte. O... E aí... E aí... E aí...